Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a curiosa e intensa rivalidade dos dois clubes da Riviera Francesa. Lá na parte sul da França, no chamado Derby da Costa Azul, entre as equipes do Mônaco e do Nice, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que continua em solo europeu, só que agora falando um pouquinho sobre a terra da bota, a nossa querida Itália. E um duelo também curioso que pouca gente conhece. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e seu amigo aqui, curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo. O quanto antes, a nova meta que é de 20 mil inscritos, que tamo caminhando e mano, vamos bater esse ano. Sem esquecer, claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia e mano, é rapidinho. O vídeo aqui vai pra lá, deixa o seu like, tamo junto e também segue a gente no perfil nem tão novo assim do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre uma rivalidade que começou antes mesmo do futebol existir, sendo resultado de uma grande briga pelo controle do mar Tirreno, em uma época em que a Itália tava longe de ser unificada. Virando então uma briga entre províncias, entre cidades, na região da ilha de Melória, onde alguns bons anos depois, viu surgir duas das equipes mais tradicionais, porém não tão conhecidas assim, do Cáutio. O futebol italiano, né, medindo forças desde 1919, em um duelo mais que centenário, que não se encontra na elite desde os primeiros anos de Inimizade, 1921 pra ser mais exato, mas que continua sempre cheio de histórias nas divisões inferiores. Trata-se do grande Délib del Tirreno, ou Délib de la Melória, o duelo não tão conhecido assim entre Livorno e Pisa. Assim como toda a rivalidade bem curiosa e nem tão conhecida assim, é preciso voltar um pouco no tempo pra entender de fato a sua origem, né. E no caso do derby de hoje, a gente vai ter que ir lá pra época onde nem o futebol existia. Afinal, em 1284, em uma Itália que tava longe de ser unificada, a República de Gênova e a de Pisa lutavam pelo controle da região que era banhada pelo Mar Tirreno, que é a parte do Mar Mediterrâneo que se estende ao longo da costa oeste italiana, pegando ali a parte da Córcega, da Sardenha e da Sicília, e que possui esse nome por conta dos antigos Tirrênios, como eram chamados os Etruscos. Povo que viveu na Etrúria, lá na Península Itálica, a área equivalente atualmente a mais ou menos que a Toscana. Como eu ia dizendo, essa batalha aí acabou gerando uma guerra que explodiu entre as duas províncias que eu falei há pouco. Até que no dia 6 de abril daquele ano, a Armada Toscana decidiu ser um pouco mais agressiva e começou a se reagrupar numa costa não muito longe a de Gênova. E por um simples e lógico motivo, o adversário tava no número inferior, já que parte do seu exército tava na Sardenha, com um embate acontecendo na região próxima à Ilha de Melória, com a República de Pisa sendo completamente derrotada, causando milhares de mortes e cerca de 9 mil pisane, que são os nascidos em Pisa, terminando aprisionados pelos genoveses. Causando assim o declínio da cidade, que terminou dizimada e empobrecida depois da guerra, quando então outra província foi favorecida, a de Livorno, definida como a cidade ideal durante a Renascença Italiana. Ou seja, foi outra cidade, a de Gênova, que serviu como faísca pra explodir o ódio e a rivalidade do clássico de hoje. Naquele que é conhecido como Derby del Tirreno, o mar que causou tudo isso, ou Derby della Meloria, a região dos conflitos. Onde de um lado nós temos a Associação Esportiva Livorno Cautio, né, ou Zamaranto ou Grenà, que foi fundado em 1915, e de outro a Associação Cautio Pisa 1909, né, os Nerazzurri, que como o próprio nome já diz, vieram seis anos antes do maior rival. Com esse clássico sendo a expressão máxima do paroquialismo italiano, que nada mais é que aquela ideia de que sua cidade é melhor e superior que todas as outras do país. Sentimento esse que já havia se iniciado com o conflito que eu acabei de falar, e que passou pro campo de jogo, mais especificamente, em 1915. No último clássico entre Pisa, que à época se chamava Pisa Sporting Club, e o já extinto Virtus Juventuski, que terminou em nada menos que 6x4 pros Nerazzurri, e contou com muita briga dentro e fora de campo, além de arremesso de pedra e até de barril. Mas antes que você me pergunte o que essa partida tem a ver com o Derby de hoje, eu já te respondo. É que menos de um mês depois desse duelo que eu acabei de falar, o Virtus Juventuski se uniu ao Spez Livorno pra fundar o que a gente conhece hoje como Associação Esportiva Livorno-Cáutio. Sendo bem nessa temporada que a competição nacional acabou sendo paralisada. Tudo por conta da entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Retornando apenas em 1919 e 1920, temporada que enfim pôde ver o primeiro Derby de fato entre Pisa e Livorno, que viu duas vitórias Nerazzurri por 2x1 e 5x0, sendo essa a última maior golheada da história do confronto. O que infelizmente durou apenas até a temporada seguinte, 1920 e 1921. Época em que Livorno se tornou o grande berço do Partido Comunista na Itália, sendo a cidade líder de esquerda no país. E com essa sendo uma das principais razões pra sua rivalidade e inimizade, com ninguém menos que Alásio, que já teve presente aqui nessa série dos clássicos pelo mundo. E se você quiser saber um pouco mais é só clicar nos cards. Mas voltando a falar da última temporada desse Derby na Elite Nacional, foi o Pisa mais uma vez quem levou a melhor. Voltando a bater o rival no retorno, agora por 3x0, depois de um empate sem gols na primeira fase. E reencontrando o Zamaranto na finalíssima do Campeonato do Centro-Sul da Itália, que dava vaga na grande decisão nacional, onde já se encontrava o Provercelli, que à época lutava pelo Hexa do Cáutio. E lá o Pisa venceu por 1x0 com gol de Guglielmo Torlamboni, chegando à grande final, mas perdendo por 2x1. Vice-campeonato esse que só foi igualado pelo Livorno mais de duas décadas depois. Quando o Clube Grenada bateu em segundo na temporada 1942-1943. Bem a última antes de uma nova paralisação no torneio, agora por conta da Segunda Guerra Mundial. E não foi só o Campeonato Italiano que sofreu algumas pausas. Com o Clássico ficando uns bons anos sem ser disputado também. Tudo por conta da diferença de divisões das duas equipes. Mas até os dias de hoje a rivalidade não diminuiu e muito menos esfriou. Ela só saiu dos holofotes. Com a última temporada Nerazzurri na Elite sendo lá em 1990. Quando contou com um tal jovem chamado Diego Simeone. Até por isso, em 1992, o jornalista e então presidente do Pisa, Romeu Anconetani, propôs fundir os dois clubes em uma única entidade. O Pizorno. E a intenção até que era boa. Já que tinha o objetivo de garantir uma nova equipe competitiva na Elite Italiana. Só que com essa sagrada união durando bem pouco, né? Já que teve muito protesto e conflitos entre as torcidas. Fazendo com que Anconetani voltasse atrás nessa ideia. Mas acredite se quiser, essa não foi a última vez em que as duas torcidas se uniram nesse clássico, né? Vamos dizer assim, né? Essa união e tal. Mas sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco, porque foi mais recentemente. Por falar em confrontos, eles estiveram bem presentes ao longo dos anos. Como o de 1999. Quando o Livorno recebeu apenas mil ingressos pro duelo na casa do Pisa. Mas viu mais de 3 mil torcedores irem até o estádio. Resultado, portões quebrados, estrago por toda a parte e muito pânico. Mas ainda teve bola rolando e os visitantes venceram por 2 a 1. Já em 2001, aí não teve apito final mesmo. Isso porque no débil de março daquele ano, no estádio Garibaldi, os Ultras do Pisa abriram as hostilidades jogando lixo e fogos de artifício dentro de campo. Depois que o Livorno abriu o placar com um pênalti duvidoso. O que levou o duelo a ser paralisado por cerca de 25 minutos. Mas aí quando o árbitro apitou o reinício, os mesmos torcedores decidiram acender uma fogueira. Com isso, só restou ao juizão encerrar a partida antes do fim. Com a confusão continuando nas ruas, onde cerca de 1.500 torcedores do Pisa entraram em conflitos com policiais e tudo mais e quebraram tudo. E se esses jogos ficaram marcados na história por motivos não tão bons assim, o derby de 2008 e 2009 atraiu a atenção por outra razão. Por conta de todas essas brigas aí, o histórico meio conflitante que os torcedores tinham. Os do Livorno acabaram sendo banidos do estádio do Pisa no duelo de 2008. Pra evitar confusão, né, briga e tudo mais. E lembra que eu falei que aquela não tinha sido a última vez que rolou uma união entre eles? Então, os ultras do Pisa surpreenderam muita gente e se organizaram ao redor do estádio pra ouvir a partida pelo rádio. Indo fortemente contra a ideia de um derby del Tijeno, sem que seus torcedores e vice zessem parte do espetáculo. E no jogo, mesmo com a vitória dos mandantes por 2x1. O clube acabou sendo rebaixado e ainda viu o Livorno retornar à elite nacional. Com o derby sofrendo uma nova longa pausa. E agora de nada menos que uma década. Com o reencontro acontecendo somente na temporada 2017 e 2018. E na série C, que viu até os Nerazzurri vencerem mais uma vez dentro de casa, agora por 1x0. Mas amargando outra derrota fora, por 2. E vendo os Grenat não só terminarem com o título da divisão, como retornarem à série B. E o derby sofreu outra paralisação, já que o piso acabou caindo nos playoffs do acesso. E permanecendo na terceirona mesmo. Mas ao menos a espera foi curta de apenas uma temporada. Já que o clube pisane subiu no ano seguinte e reencontrou o grande rival na segunda ano de 2019 e 2020. E com direito a muita provocação. Isso porque o Livorno, que evitou a queda na última rodada, publicou um vídeo com os jogadores gritando Quem não pula é de pisa, só pra dar aquela provocada bacana e tudo mais. O que foi prontamente e de forma direta respondido pelo grande rival, que falou mais ou menos assim. Obrigado, mas nós nunca falamos de vocês. Desculpa qualquer coisa. Só que a melhor resposta é sempre dada dentro de campo, né? E lá, pela série B italiana, enquanto o Livorno venceu o duelo do primeiro turno por 1x0. O Pisa respondeu na mesma moeda e devolveu esse placar no retorno. O problema é que enquanto os Nerazzurri terminaram na nona colocação com 54 pontos, só 7 a menos que o Spezia, o último que conseguiu a classificação pra série A, o Livorno amargou a lanterna com apenas 21 pontos somados e caiu de novo. Por isso agora eu quero saber de você, quando é que esse derby vai voltar a acontecer de forma constante, né? Não uma temporada sim, outra não. E quando que os dois clubes vão voltar pra Elite, né? O Pisa pode fazer isso nessa temporada agora, 2020-2021, e o Livorno vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas enfim, é só deixar sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a clora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar vamos ao título de vantagem é Amaranto, ou Grenat. Que apesar de não ter nenhum título de Elite, leva melhor na série B italiana com 3 a 2 em taças. Além da Copa Itália Lega Pro, que seria uma Copa Nacional entre clubes das divisões inferiores, por 4 a 2. Ah, e por falar nessas divisões, o Livorno também vence no agregado por 4 a 0. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem continua com as mesmas cores. Já que no total são 85 partidas entre eles, com 34 vitórias do Livorno, 21 vitórias do Pisa, além de 30 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje deixa de pegar duas vitórias bem distantes na linha cronológica desse clássico, mas que foram por placares semelhantes e valeram a promoção pro clube vencedor. Uma é a Elite Italiana lá na década de 60 e outra pra série B, um pouquinho mais atual. Bem quando o Derby sofreu uma pequena pausa, né, pelo fato das duas equipes estarem em divisões diferentes. Então, sem rolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar no tempo, lá pra temporada 1967-1968, quando o Derby del Tirreno foi disputado pela série B do campeonato italiano. E pela nona temporada consecutiva desde o fim da década de 50, somando os jogos pela série B e série C, já que eles subiam e caíam tudo junto. Até que nesse ano, os Nerazzurri do Pisa estavam fazendo uma boa campanha, enquanto o Livorno era meio instável na tabela, sempre na parte intermediária, sem subir e nem descer. E até vencendo um dos Derbys daquela temporada por 2x0, mas se complicando na busca pelo acesso justamente diante do maior rival. Em duelo disputado na Arena Garibaldi, Romeu Anconetane, que viu os donos da casa saírem na frente e terminarem o primeiro tempo, vencendo por 1x0 com gol de Sandro Joa, ampliando isso na etapa final com mais duas bolas na rede. Primeiro com Jean Paolo Piaceri, e depois com mais um de Sandro. Depois dessa vitória, a segunda maior do Pisa na história do clássico, somente atrás daquela goleada por 5x0 feita em 1920, o clube terminou com a última vaga na zona de classificação à série A, com 48 pontos, 5 a mais que o rival Grenat, que ficou lá na parte intermediária da tabela mesmo, né, na sétima colocação. Com o derby só voltando a acontecer duas temporadas depois, nessa mesma série B, após o rebaixamento dos Nerazzurri. Mais de 3 décadas depois, na verdade 34 anos pra ser mais exato, veio o tão esperado troco do Livorno pela série C1, ou terceira divisão mesmo, do campeonato italiano na temporada 2001-2002. Nesse meio tempo, o clube Grenat venceu o maior rival, né, em outras oportunidades, como vocês viram ao longo do vídeo, mas nunca com um gostinho especial, que eu vou falar melhor a partir de agora. Porque se na temporada anterior, né, 2000-2001, a goleada do Livorno por 3x0, o que não acontecia desde o início da década de 60, quando o clube venceu um derby por 4x1, então, se ela não valeu de nada porque o clube nem subiu e o rival também não caiu, no ano seguinte, a equipe Grenat manteve a soberania nesse clássico, voltando a vencer os dois derbys e ampliando a invencibilidade pra seis partidas, né, desde 98, e com o Livorno indo um pouquinho mais além. Afinal, depois de ver Doga abrir o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, E Guarniello deixar tudo igual pros donos da casa aos 33, Melara e Protti deram a vitória ao Livorno no fim do segundo tempo. Vitória essa que não só ajudou o clube a conquistar o acesso à série B, como também a terminar em primeiro com o título, e com só três pontinhos de vantagem pro segundo colocado, o Spezia, que teve que disputar os playoffs pra ver se subia ou não pra segunda divisão, enquanto o Pisa ficou lá embaixo, em décimo primeiro, um pouquinho longe da zona de rebaixamento. E com o clássico só voltando a acontecer mais recentemente, em 2008 e 2009, já pela segunda divisão nacional, como vocês puderam ver, quando ele sofreu uma outra grande pausa. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Um clássico aí italiano bem curioso e que eu não fazia ideia que existia, e como meu parceiro da página Livorno Brasil, lá no Instagram, me lembrou, nenhum vídeo, não tem nenhum vídeo sobre isso daí, sobre essa rivalidade, que é bem tradicional na Itália, pouca gente conhece, né? Mas enfim, como eu disse, em 2021 eu vou trazer clássicos diferentes aqui, bem curiosos e informativos pra vocês, então por isso vocês me ajudam também. Deixem a sugestão de tema aqui nos comentários, não só pra essa série, mas pra todas as outras do canal. Lembrando que nessa semana, na quarta-feira, teve um drama do futebol aí, né, do futebol em crise, a série que vocês gostam também. E eu contei a história do Real Clube Deportivo de La Coruña, o La Coruña, o Super Depor, que encantou a Espanha e quem sabe o mundo, né, entre o fim da década de 90 e o começo dos anos 2000, e que agora tá na terceira divisão nacional. Mas enfim, como é de prática no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra vocês assistirem aí todas as rivalidades que eu já abordei nessa série. Tem rivalidade nacional, internacional, como foi o caso dessa, e também entre seleções. É nóis, tamo junto, eu não vou me alongar muito não. Pra você ter um contatinho mais direto, segue a gente no Instagram, e se inscreve aqui no canal pra dar aquela forcinha ajudando a divulgar também e tal. É nóis, tamo junto e fui!